Oi gente, tudo bem? Leonardo da Mind The Headphone aqui e é o seguinte, eu tava abrindo aqui um fone pra testar, é o fone que os apoiadores escolheram pra eu comprar e sortear entre eles, porque eu bati a meta do Apoia-se, então caso você não saiba do que eu tô falando, olha o link aqui. E aí, cara, tendo em vista tudo que eu já li sobre esse fone, eu resolvi gravar, escutando ele pela primeira vez testando, tá? Eu abri, mas não testei ainda não. Então, pelo que eu sei, é um fone impressionante pelo que custa. Então, quis gravar esse teste, porque não sei o que vai acontecer. Vamos ver se ele é isso tudo que dizem. É isso daqui que parece uma porcariazinha, que é o COS KPH30E. Bom, o shot passado, vou falar pra vocês agora o que eu achei do COS KPH30E. A COS é uma fabricante americana de fones de ouvido, eles são super tradicionais, assim, tem fones que são verdadeiros clássicos no mundo dos fones de ouvido. Só que é uma marca que ficou meio presa no tempo. Então, cara, ela era muito famosa, se não me engano, na década de 80 e 90, só que, tipo, as marcas foram aos poucos se modernizando, trazendo novos produtos. E a minha impressão sobre a COS é que ela meio que vivia no passado, sabe? Vivia, pô, por causa de equipamentos ainda muito antiquados. Tipo, era como se a COS só sobrevivesse por causa dos músicos brasileiros que não conseguem se desacostumar com o porta-pro. Porque hoje, pra monitoração e palco, existem muitas opções, são muito melhores. Mas, ainda assim, se olha lá na TV, o que muito músico tá usando, COS porta-pro. E não é porque é um fone espetacular. De vez em quando, eles até lançam fones, assim, muito bons. Há pouco tempo, há pouco tempo não, desculpa, há alguns anos já, acho que 2018, 2019, eles lançaram um One Ear, eu não lembro o nome dele, acho que era... SP330, se eu não me engano, SPH330, alguma coisa assim, vou deixar na tela. Que era um One Ear dos seus 130 dólares, que é um fone que foi muito elogiado na época pelo Tyle Hertzens, do Inner Fidelity, que pra mim é o melhor avaliador de fones de ouvido que já existiu. E é um fone que foi muito elogiado, e agora eles lançaram mais um desses, que, pasme, é esse fonezinho chumbreguinha aqui, que é justamente o KPH30i. Ele é um One Ear da COS, ou seja, ele é um daqueles que fica só, tipo, ele repousa em cima dos ouvidos, né, ele fica, tipo, assim, bem old school, como vocês estão vendo, e ele custa meros 30 dólares. A questão é que esse fone está sendo visto por muita gente nos Estados Unidos como o melhor fone disponível abaixo dos 100 dólares, né, esse negocinho aqui de 30. Então, vou falar pra vocês, né, se isso é o caso ou não. Então, em tese, não é um fone que está disponível no mercado brasileiro, infelizmente. Eu até consegui comprar aqui, mas ele não é vendido oficialmente aqui. Então, eu vou ver se eu acho algum link pra botar na descrição. Se eu não achar, vocês já sabem que é por isso, né, ou se eu só achar um link pra compra fora do Brasil. Então, ele é um fone que é muito barato lá fora, mas aqui vai ser um pouquinho difícil conseguir. Fisicamente, eu não tenho muito o que dizer. O fone, assim, eu lembro que no review que eu fiz, no mega comparativo que eu fiz dos fones da Grada, eu falei sobre como os fones dessa marca pareciam ser, tipo, a maneira mais simples de prender dois alto-falantes perto dos ouvidos. Cara, esse fone aqui vai além e, assim, pra mim, é a maneira mais extrema disso. Olha só, você tem, cara, basicamente uma estrutura de plástico ridiculamente simples. Pô, cara, o ajuste de altura é por meio disso daqui, tá vendo? É uma pecinha que desliza. É, cara, não tem nem o que falar em termos de acabamento, assim. É realmente a coisa mais simples possível pra um fone de ouvido. Ele tem alguns aspectos que são melhores do que o porta-pro. Então, por exemplo, uma coisa que incomoda no porta-pro é que o ajuste de altura é feito por meio que duas partes que deslizam, assim, no arco. E pega no cabelo que é uma beleza. Então, esse aqui, ele já é por meio dessa peça aqui, né? Então, assim, isso é mais interessante. Ele também tem esse mecanismo aqui de suspensão, se é que dá pra dizer assim, tipo, de borracha, tá vendo? Aqui em cima que fica no arco. Então, tem um detalhezinho ou outro que é interessante aqui. Mas, cara, fazer um troço mais simples do que isso é difícil. Ele tem um cabo fixo também, que não é nada demais, cara. Cabo mega padrão. Mas ele, felizmente, tem um controle remoto no cabo. Controle simples, tá? Só dá pra dar play, pause e aquele esquema de dois cliques, né? Tem um botão só aqui e um microfone. Então, cara, fisicamente eu não tenho muito o que dizer. Ele é um fone... Cara, ele é tão básico. Eu não sei nem se dá pra dizer que ele é aberto, que ele é fechado, sei lá. Ele, aqui atrás, ele tem essas aberturas, né? Atrás do alto-falante, mas tem uma espuma aqui. A versão clara não tem essa espuma. Inclusive, tem a versão transparente dele, que não tem essa espuma. E aí, dizem que ele tem um som mais aberto. Mas eu não sei. Em termos de isolamento, não isola nada. Cara, você escuta tudo que tá em volta de você. Em termos de conforto, é o seguinte, né? Ele é um supra auricular, ou um on-ear. Então, ele fica repousando, né? Na parte... Nessa parte aqui das orelhas. Assim, ele é muito leve. Então, ele não é um fone que faz nenhum tipo de pressão excessiva, nem nada assim. Mas, ao mesmo tempo, ele é um on-ear. Então, assim, você ficar por muitas horas com ele no ouvido, ele já começa a incomodar. Porque ele fica, tipo, aqui em cima, pressionando, mesmo que muito pouco, as orelhas. Então, ele não é a coisa mais confortável do mundo. Agora, falando sobre o som, como vocês puderam ver pela minha reação, esse fone é absurdo pra um fone desse tipo, dessa faixa de preço. Assim, eu lembro que, cara, dos últimos tempos, o único fone que me impressionou dessa forma foi o KB Ear Stellar. Caso você não tenha visto o review dele, dá uma olhada aqui em cima. Mas é um earbudzinho de 3 dólares da KB Ear. E, assim, se o KB Ear Stellar me pareceu um milagre pra um earbud de 3 dólares, esse fone me pareceu um milagre pra um headphone de 30 dólares, né? É como se ele fosse uma versão headphone do KB Ear Stellar. Eu acho que isso é o mais próximo que eu posso dizer dele. Até, em alguns aspectos, em termos de tonalidade. Ele tem uma sonoridade que, assim, é surpreendentemente grande pra um fone como esse. Você olha pra isso e você não espera que você vai ter uma apresentação, né? Uma sensação de uma sonoridade tão grande, tão envolvente. Isso é o mais impressionante aqui. Você até tem algumas limitações, sabe? Que são inerentes a um fone como esse, né? Um fone tão pequenininho ou near. Mas, meio que, de alguma forma, essas limitações, elas contribuem pro quanto esse fone é surpreendente, sabe? Você tem algumas coisas que ele consegue contornar, né? E aí ele impressiona. Tem algumas coisas que ele não consegue contornar tão bem. Mas, até jogam a favor. Eu vou explicar mais adiante. Mas, é isso. Assim, é um fone realmente incrível. Quando você, né, coloca isso daqui no vidro. Eu lembro que eu coloquei aqui pro resto do pessoal aqui na Cuba. E a galera ficou impressionada, né? Porque, realmente, assim, você não espera essa sonoridade de um fone como esse aqui. Em termos de tonalidade, ele é um fone bem caloroso. Ele é bem correto, até. Ele vai decididamente nessa direção, né? De ter uma apresentação mais eufônica, mais calorosa. Mas, ainda assim, de uma maneira que respeita os limites do que seria uma sonoridade natural. Ele não é um fone que me parece artificial, longe disso. Os graves, eles são fortinhos. Mas, eles não são exagerados. Eles são um pouco focados nos médios graves. Mas, de alguma forma, é um foco nos médios graves que tá muito dentro do que você gostaria pra um fone desse tipo. Porque, assim, em termos de extensão, ele não é incrível, sabe? Ele não é um fone que vai, sei lá, você coloca uma coisa que vai nos registros muito baixos, tipo 20 hertz, 20 e pouco hertz. Ele começa a perder um pouco o fôlego. Só que, ao mesmo tempo, você tem um kick a mais, né? Uma presença a mais nos médios graves que não é exagerada e não interfere nos médios. Que, em bastante, assim, em grande parte, contorna o problema que você teria de falta de graves e falta de subgraves. Porque, assim, você, tipo, beleza. Você não tem aquela mega extensão nos graves. Mas, você tem um kick ali nos médios graves. E um pouquinho mais nos graves também, tá? Não é só, tipo, não são regiões muito... Tipo, ele é legal nos graves. Só nos sub, sub, sub graves que ele fica um pouquinho em falta. Mas, o fato de você ter essa presença, meio que, assim, bem nessa região, sabe? Com bastante, com bastante força, mas sem exageros. Que faz com que ele surpreenda. Porque, assim, é quase como se fosse, tipo, a melhor... O melhor tipo de graves que desse pra você tirar de um fone como esse aqui. Né? Porque ele vai surpreender, assim. Em 99% das músicas que você escutar, né? Ou seja, que não são aquelas que tem, tipo, conteúdo a 25 hertz, né? Que é a grande maioria das músicas. Ele vai surpreender. Ele vai trazer graves que vai fazer você ficar assim... Meu Deus! Tipo, de onde tá vindo isso aqui? Entendeu? Assim, eles não são a... Eles não têm a última gota em, tipo, textura, detalhamento, sabe? Aqueles graves realmente detalhados, texturizados, refinados. Mas, não tem problema, sabe? Afinal, a gente tá falando de um fone de 30 dólares. Então, assim, é um grave muito surpreendente pra um fone como esse. Não é um desempenho que me incomoda longe disso. Então, assim, ele não vai ser um exemplo em graves, tipo, comparado a qualquer coisa, claro. Mas, pra proposta, né? Pra algo desse valor e desse tipo, é difícil pensar em fazer algo melhor do que isso. Os médios são fenomenais, sinceramente. Assim, em termos de tonalidade. Eles são muito corretos no geral. São médios que me passam... Não me passa nenhum tipo de artificialidade, sabe? Eles são médios realmente que me parecem muito equilibrados. Sem nenhum tipo de vale significativo, de pico, sabe? Realmente, assim, eu imagino que o gráfico dele nos médios seja uma coisa quase como uma linha reta. Eu digo quase porque ele tem um calor a mais nessa região. Ele tem... Eu acho que essa talvez seja uma das maiores características dele. Que, inclusive, me lembra um pouco o Porta Pro nesse sentido. Eu acho ele melhor do que o que eu me lembro do Porta Pro. Mas é um fone que também tem uma pegada bem calorosa nos médios, sabe? São médios muito gostosos. A maneira como eles renderizam vozes, pianos, saxofones, assim. São médios muito sedosos, sabe? Que tem um calor a mais. Eu acho que vai ter gente que vai preferir uma tonalidade um pouco mais fria aqui. Sabe? Um pouco mais seca. São médios realmente mais cheios. Mas é um tipo de sonoridade que eu acho que faz muito sentido aqui. E que eu acho que contribui para esse fone ter uma pegada que é muito agradável, sabe? Realmente para você ouvir, assim. São médios que eu gosto muito. E uma coisa que me impressiona muito nele também é essa sonoridade grande. Isso aparece um pouco relacionado aos médios, relacionado à espacialidade. Por quê? Mais uma vez. Você não espera que um fone como esse, assim, literalmente desse tamanho, tenha uma sonoridade tão cheia. Sabe? Ele tenha uma sonoridade grande, sabe? E com uma espacialidade que é bem surpreendente para um fone assim. Eu lembro que em algumas situações eu estava escutando, assim, testando esse fone. Eu coloquei, sei lá, fui botar uma primeira música e eu fiquei meio na dúvida, assim. Pô, peraí, por um segundo, sabe? Está vindo do computador? Não, calma, deixa eu ver. Porque eu não tinha percebido que estava vindo daqui. Em algum lugar isso vem da experiência de ser um One Ear, sabe? Eu acho que existe uma questão psicoacústica aqui relacionada com a experiência de você usar esse fone. Por quê? Num headphone normal, você pode ter uma sonoridade grande, mas ao mesmo tempo, tipo, cara, se você estiver falando de um circo neural, por exemplo, né? Você tem uma coisa que está em volta das orelhas. Então, uma coisa que te dá uma experiência que pode ser espacial, mas pode ser um pouquinho meio que enclausurada, de certa forma. Aqui não, sabe? Você tem uma coisa que parece, tipo, acaba parecendo meio etérea, sabe? Porque, assim, é um troço muito leve, muito pequenininho, que está só em cima das orelhas. Então, é um som muito pesado, né? Muito forte, mas que quase, tipo, existe em volta de você. E isso vem muito dessa sensação de abertura, de arejamento que esse fone traz, aliada à sonoridade mais, meio que cheia dele, mais calorosa. Então, é isso. Essa grandiosidade do som de um fone que fisicamente é assim é muito impressionante para mim. Muito. Eu acho que, assim, é a característica que mais choca aqui, sabe? E nos agudos, cara, eu também gosto muito dele. Eu acho que são agudos que, para algumas pessoas, talvez sejam um pouquinho mais comedidos. Não acho que sejam, porque eu acho que são agudos que têm uma presença bem julgada e que faz sentido dentro dessa apresentação que é mais musical. Então, assim, eles têm uma presença que é legal. A extensão não é absurda, mas é boa, sabe? São agudos que têm um bom timbre, uma boa resolução. Não são agudos que são muito finos, sabe? Eles têm, cara, uma transparência legal, sabe? Eles promovem um brilho interessante na região média. Então, assim, óbvio, não vai ser o maior exemplo em agudos, mas, cara, eu acho ele mega satisfatório também para um fone desse tipo. Eu acho que faz todo sentido diante da assinatura sonora dele. Então, gosto bastante também do que ele faz aqui nos agudos. Concluindo, esse fone realmente é surpreendente. Eu acho que ele mais do que merece a fama. Tem muita gente lá fora que usa as almofadas grandes da Grado para cá, porque aparentemente traz uma sonoridade que é ainda maior e mais espacial. Mas, infelizmente, eu não tenho uma dessas para poder testar. Mas eu fico muito curioso, porque, assim, realmente, em termos de experiência, é como se ele me lembrasse muito o KB Air Stellar, né? Porque o KB Air Stellar é um earbud que meio que surpreende, porque ele vai muito além do que você esperaria, né? De um earbud de 3 dólares, né? Você olha para ele e você fala, cara, não é possível que isso aqui toque bem. Aqui é a mesma coisa. Você olha para ele e você fala, não é possível que isso aqui toque bem. E isso aqui impressiona, né? É uma sonoridade absurdamente, cara, bem julgada em termos de tonalidade, sabe? Muito gostosa, calorosa, envolvente, que se dá bem com qualquer gênero musical, sabe? E que ainda por cima te traz um grau de grandiosidade e espacialidade, vamos dizer assim, que você não esperaria para um fone como esse. É claro que ele não é para todas as pessoas, né? Assim, eu acho que nem todo mundo, sabe, vai topar conviver com uma falta de isolamento, né? E até com esse visual mega retro. Mas, cara, fora o fato dele não ser fácil de conseguir aqui no Brasil, mas assim, cara, se você tiver a oportunidade, eu acho que é um fone que provavelmente vai te surpreender e vai arrancar de você umas boas risadas, porque é bem inacreditável. Na caixa dele está escrito, que está longe ali para eu mostrar, Hearing is Believing. Cara, nem Hearing eu belivo muito no que esse fone faz, não, porque é chocante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.